Bom, gente, então vamos começar aqui, né, a plantar. Aqui já tem até uma suculenta, olha que fofa. Vamos ver se dá pra vocês verem, vou baixar aqui, né, se não dá pra vocês verem. Olha que fofinha. Bom, então vocês viram, né, olha, já tá dando umas formiguinhas aqui, ó. Depois eu vou ter que ver como que eu faço, né, que senão essas formiguinhas vão detonar minhas plantinhas, né, gente. Bom, então nós vamos pegar aqui o colar de tartaruga, né, que eu falei com vocês. Bom, olha só. Ai, gente, ele é lindo, lindo, lindo. Olha que coisa mais linda, olha. Lindo, né? Então ele vai começar a esparramar aqui, gente, só que vai ficar lindo demais. Então vocês viram que tem bastante areia? Então o que que eu fiz? Eu encostei ela aqui, ó, e só, porque, ó, posso até jogar um pouquinho assim de areia assim por cima, tá vendo? Ó, e é isso aqui só, gente, que a gente faz, ó, tá vendo? Suculenta é assim, ó, ó. Então ela vai ficar assim, ó, vai dando uma rasteirinha aqui, ó. Vai ficar lindo, 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 né? Agora nós vamos, agora eu vou rodar aqui, que tem rodinha, sabe? Esse vaso, ele tem rodinha justamente pra poder movimentar, né? Porque como é um vaso pesado, né, gente? Aí tem que ter rodinha. Bom, agora esse aqui é o, a suculenta colar de golfinho, né? Essa aqui, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar uma, ó, o que que eu tô fazendo, ó. Eu vou furar aqui um pouquinho, não precisa ser muito, tá? E aí a gente coloca ela. Vocês vão ver o espetáculo que vai ficar. Agora a gente vem aqui, ó, depois eu vou pegar mais um pouquinho de areia, né? Pra gente tá colocando. Já tem algumas raizinhas aqui, ó, vou até jogar pra cá. Ela é muito linda. Nossa, é uma gracinha, né, gente? Eu não tinha ainda visto desse aqui, colar de golfinho. Eu achei tão bonitinho, né? Olha que gracinha, gente. Não é fofo? Olha que delicadeza. Bom, aqui, gente, ó, tá a rosa do deserto, vocês viram, né? Eu replantando ela. Ó, tá firme. A gente olha aqui, tá? Ela tá bem firme, ó, não tá murcha nem nada. Ela tá bem firme aqui. Agora eu vou pegar a... Aí a gente vai virando aqui, ó, pra ficar mais fácil pra me tá mostrando pra vocês, tá? Ó, eu vou virando aqui, que aí dá pra vocês verem. Ó, agora eu vou plantar nessa parte... Agora eu vou plantar nessa parte aqui, que vai ser essa aqui, ó. Que é, ó, acho que eu vou plantar ela. Olha que linda que ela tá, gente. Olha aqui. Essa é a barba de Moisés. Então, eu vou tirar aqui. Nossa, ela tá tão bonita. Gente, tá fazendo até dó tirar ela daqui. Mas é... No vaso, ela ainda vai ficar mais bonita. E eu vou tá ganhando espaço, né, gente? Vou ganhar espaço. Isso mesmo. Eu vou ganhar espaço aqui, né, gente? Porque, olha só. Aqui dá pra gente fazer, ó, várias mudinhas, tá? Então, eu já vou colocando aqui. Ó. Depois eu vou ter que vir com o bicarbonato, porque tá cheio de pontinho branco nela. Né? Isso quer dizer que... Ó, vou colocando assim, gente, ó. Aí a gente vai fazendo a forração. Vai dar uma apertadinha assim pra ela firmar aqui, né? Ó. Aí, ó. Entendeu? Ó. Vai apertando ela aqui. Nossa, ela vai ficar linda. Fica linda, linda, linda. Depois eu jogo um pouquinho de... Isso aqui é areia, tá, gente? Depois eu vou jogar um pouquinho de areia em cima. Ó. Ainda tem mais uma beiradinha aqui. Eu vou chegar bem assim, ó. Aqui no... No pezinho da rosa do deserto. Ai, que linda, gente. Olha só. Vai ficar muito bonitinho, né? E eu vou ganhar muito espaço aqui, né? Porque já são... Olha aqui. Um, dois, três vasinhos que eu já desocupei, ó. Tão vendo? Três vasinhos que eu desocupei, né? Passando tudo pro mesmo vaso. Agora eu vou dar mais uma virada nela aqui. Pra gente plantar aqui dessa parte aqui. Só que eu tô... Deixa eu ver aqui, gente. Como que eu faço? Vou vir ao contrário. Porque eu tô com uma orquídea aqui também. E aí, se eu virar pra lá, ela vai encostar no... No murinho. E vai quebrar. Depois eu mostro pra vocês a arte da orquídea, tá? Coloquei ela aqui também nesse vaso. Então, aqui nesse vaso tem uma, duas, três, quatro... Quatro tipos de plantas. Fora as rasteirinhas, né? Agora eu vou plantar aqui, ó, também. Nessa parte aqui, tá? Ó. Bom, gente, vocês estão vendo, ó, aqui o... A rosa do deserto, ó. Tá firme aqui, né? Claro, caiu as folhinhas, né? Normal. Mas daqui a pouco ela vai começar a brotar e vocês vão ver que espetáculo que ela vai ficar, gente. Vai ficar linda demais. Ó, tem bastante areia aqui, né? Eu sou apaixonada com essa aqui, ó. Com essa gordinha aqui, sabe? Eu sou apaixonada com ela. Então, vou pôr aqui mais aqui, ó. Olha que gracinha que ela é, gente. Essa aqui, ó, né? Ela é muito bonitinha, ó. Só se você colocasse um pouquinho de areia assim, ó. Ela já pega, viu? Não tem mistério essa planta não, gente. Tá? Não tem mistério nenhum. Vou tirar a outra rosa aqui, ó. A outra... Como ela tá com umas pedrinhas... É... Vou virar aqui pra vocês verem, né? Que se não as pedrinhas vão... Ó, tirei um pouquinho. Essa também é a barba de Moisés. Gente, eu não tinha essa quantidade, tá? Mas o que que acontece? A planta... Ó, vou jogar mais um pouco aqui. O que que acontece? Essa planta é só vocês... É... Pra não perder a plantinha, vocês têm que ter várias mudas, né? Então, um galinho que cai ali, ó. Você vem e joga ele no vaso. Um galinho caiu, você joga ele no vaso. E assim, vocês vão ter sempre mudas. Vocês não vão perder as mudas, tá? Porque às vezes acontece, né? Ó, deixa eu virar aqui. Mais um pouco aqui. Pra vocês acompanharem, tá? Macau tá aqui comigo. Olha só que linda que tá, gente. Olha aqui. Firme, firme, tá? Vocês viram? Plantei ela com flor. As florzinhas já acabaram, né? Normal. Agora eu vou pegar mais essa parte aqui, ó. Ó. E outra coisa, gente. Ela é... Ela não é uma raiz profunda. Então, é fácil de você, ó... De você replantar, né? Quando a raiz é funda, né? Aí é mais difícil. Mas aqui não. Aqui é super fácil, ó. Vendo? Pronto, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho dessas pedrinhas e deixar aqui. E vou... Agora só organizar, né? Vamos organizar ela aqui, ó. Pra ela ficar bem linda. Ih, gente. Rapidinho ela vai desenvolver aqui. Vocês vão ver. Chega uma hora que eu vou ter que... Esbastar um pouco. Tem essa outra aqui, ó. Aquela minha avermelhada. Eu não sei o nome dessa planta. Depois eu tenho que... Tem que olhar no Google, né? Olha só. Então... O que que eu fiz aqui? Eu tirei quatro vasos, né? Quatro vasinhos. Porque estavam... Estou sem espaço, gente. Estou sem espaço, gente. É... Aí você fala assim... Não, mas você está sem espaço? Estou, gente. Estou sem espaço. Olha o que que eu estou fazendo aqui, ó. Já peguei um pouco da... Sobrou um pouquinho da terra. Aqui, ó. Né? Onde que eu tirei a... Onde que eu tirei a barba de Moisés. O que que eu já faço? Ó. Já venho aqui, ó. E já coloquei aqui na... Nessa samambaia aqui, ó. Vendo? Já coloquei aqui nessa samambaia, ó. Ó. Tá vendo? Tá cheio de sisquim, gente? Isso aqui é... É... Pózinho. Que eu joguei. É... Esse aqui é pózinho de... Ai, como chama que negócio? Esqueci o nome. Tenho que lembrar pra falar com vocês o nome. Ó. Vou aproveitar essa aqui também. Ó. Sabe? E a gente já faz assim, ó. E já aproveita... Aqui nessa samambaia, né? Essa samambaia fica dentro de casa, gente. Ó. Vou até colocar mais um pouquinho do negocinho nela. Vou mostrar pra vocês o que que eu estou falando.